E aí, rapaziada, um aviso muito importante, ó, na descrição, canal parceiro, se bater 1k de inscrito lá, até essa semana, semana que vem, nós vai tá fazendo um sorteio do Maquia e do Tic Menor lá no canal do cara, tá? Então se inscreva lá, vamos bater a meta de 1k de inscrito, já tá com 500, na hora que bater 1k nós já vamos fazer um sorteio, ó, já ativa o sininho pra vocês não perder o sorteio, tá mano? O link vai tá na descrição, hein, canal parceiro. Salve, salve, rapaziada, bora pra mais um vídeo no canal, tá? Rapaziada, domingão, hora do almoço, bora postar um vídeo aqui pra vocês, então. Já tamo aqui com o Tic Menor, já vamo trocar a roupa aqui, vamo copiar a roupa de alguém aqui, vamo colocar a roupa legit aqui mesmo, ó. Daquele jeito, vamo puxar uma arminha aqui também. Puxar uma especial carabinha, ó. Já era, rapaziada, vambora. Tão fortemente armado aí, ó, se não der 1k de armas aqui, ó, já consegue guardar as armas no inventário, hein. Você consegue tá vendendo aí e passando pro seu amigo as armas, tá, rapaziada? O objetivo hoje aqui é tentar vender umas armas aqui e fazer um dinheiro extra. Lembrando que o menu puxa a grana também, tá, rapaziada? Ó, você vem aqui no dinheiro 1, já consegue puxar dinheiro aqui embaixo, como vocês podem ver, ó, já tá puxando dinheirinho aí, ó. Ó, a carteira vai subindo também o dinheiro, ó, 10 mil. Ó, lá, foi pra 12 mil, tá, rapaziada? Puxa dinheiro também, tá? Dinheiro 2 aqui também, também puxa. Opa, dinheiro 3 aqui, ó. Aí, ó, já começa a puxar a grana aqui da hora também, tá? Ó. 16 mil rapidão. E carro também, se você que tá puxando carro aí, vamo puxar aqui, vamo ver se não tem a DM aqui perto, né? Vamo puxar aqui um... Massaveiro. E ela já vem pro tsunami também, tá, rapaziada? Então, pra você comprar o menu, link na descrição, o menu mais completo aí do 5M, tá? Mais atualizado, com várias funções. Eu quero mostrar aqui pra vocês também, ó. Que toda técnica, toda função aqui do menu, você consegue pôr numa bind, ó. Se eu morrer e quiser reviver, ó, eu clico com o botão direito aqui. E toda vez que eu apertar a letra E, ele vai curar meu personagem, ó. Vamo... Vamo no noclip aqui. Vamo se matar aqui, rapaziada, ó. Morri. É só apertar a letra E, ó. Eu já consigo reviver sem dar logs nenhuma, tá, rapaziada? Pra mim, desbindar a tecla, eu venho aqui, botão direito, aperto o Enter, pronto. Todas as teclas que tem aqui no menu, todas as funções, você consegue tá colocando o bind, tá? Se você quiser colocar uma bind pra você puxar um carro aqui, ó. Vamo puxar o... O R34 na letra E, ó. Toda vez que você aperta a letra E, ó, o carrão já vai vir na mão, tá? Mesmo esquema com as armas também, tá, rapaziada? Então vamo encostar numa facção aqui. Vamo perguntar pros caras quanto tá custando as armas aqui na cidade. Pra nós levantar uma grana legítima aqui na cidade, tá, mano? Então vamo encostar aqui na... Na Egito. Na Egito lá tem sempre uns caras... Na ativa lá que podem tirar nossas dúvidas, mano. Vamo subir lá, então. Vamo perguntar quanto que tá custando as armas. Vamo só trocar a roupa nossa aqui, porque essa roupa aqui vai ficar muito na cara, né? Vamo... Vem aqui em lista de jogadores. Aí, ó. Copiei a roupa de um sapo, nem sei quem que é esse cara aqui. Vamo... Com essa roupa aqui mesmo, mano. Ixi, não tem ninguém aqui na facção de Egito, hein? Vamo encostar aqui na... Na Galaxy, Yakuza, sei lá. Ah, esqueci de mostrar pra vocês, rapaziada, ó. Você consegue comprar... Mochila aqui, ó. Tirar aqui pelo menu. E já usar daquele jeito, hein, mano. Não precisa nem na lojinha comprar as coisas. Dá pra você comprar a corda, tudo que você pensar, tá, mano? Vamo descer aqui. Salve. Opa. Opa, mano. Tá na escuta, hein? E aí, pai? De boa? De boa. Tu trampo aqui, é? É o quê? Tu trabalha aqui, mano? Não, viado. Não sou daqui, não. Deixa eu falar pra tu. Sabe dizer quanto tá custando as armas na cidade, hein? G3, 5? Ah, a G3, eu acho que tá custando 600. E a PT tá... A 5 tá 100 na parceria. E 130 sem parceria, eu acho. Já é, pô. Vamo encostar na outra facção aqui na... Na barragem. Rapaziada, vamo voltar aqui. Vamo copiar roupa de alguém. Copiar roupa dos caras aqui, ó. Josué, vamo copiar roupa dos caras aqui, tal de Josué. Aqui, ó. Aí, ó. Fica menos na cara, mano. Deixa eu até tirar uma foto aqui, que essa tumba aqui vai ficar da hora, hein? Aí, ó. Vamo embora. Salve! 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 Tão afim de comprar uma arma aí, pô? Preciso comprar um carro ali. Por quanto? Mano, eu só tenho uma G3 aqui com 18 munição, pô. Faço por 400 mil aí, rápido. Caraca, se eu tivesse esse dinheiro, eu comprava, juro por Deus. Tu tem quanto aí? Eu tenho 52 mil ali. Me ajuda, mano. Só tenho uma G3 aí. Ó, daí você também ajuda. Bora negociando essa... Esses 50 aí, pô. Então bora. O que você teve que oferecer? Só tem a G3, mano. Mas, mas você quer me vender por 50 mil, cara? Pra ajudar o CIS, tá anjando que você já abranga aí, pô. Ô, louco, então é isso que eu já cheguei. Bora no costalho aí, vamo lá, vamo lá. Ô, Fimaui. Será? É meio expresso aí. Vou nem descer do carro, tá meio limpo aí. Tente passar aqui dinheiro, então. A arma tá comigo aqui, pô. Tá de boa. Tá safe aí, mano. Ah, nice. Posso passar aqui? Pra passar, pra passar, pô. Eu não tenho nem celular, amigo. Puto que pariu, viu? Pera aí, gente, daqui. Eu pobre do caralho. Vou pegar meu Pix aqui do C, pô. Aí, ó. Já era, pô. Aí sim, hein. Já é. Já é. Boa. Aí, boa. Ô, Pedro. Consegui vender a G3, mano. Encosta lá na garagem 7, rapaz. Não consegue aquela parada, rapaz. Aí, rapaziada. Consegui vender aqui. Uma arma por 50 conto, mano. Valeu, rapaziada. Tamo junto, hein. Tamo, gente. Rapaziada, vendemos por 50 conto, mano. É, rapaziada. Bora puxar outra arma aqui. Vamos puxar uma pistola. Aí, ó. Já puxamos a pistola, hein, mano. Vamos que vamos, hein. Vamos gostar que você agachar outros caras pra nós vender. Vamos chegar de helicóptero, mano. Vamos puxar o helicóptero VIP aqui, ó. Vamos chegar de helicóptero aqui, velho. Não, não é o Paiva, não, mano. Salve, salve, rapaziada. É o MC Paiva? É o MC Paiva? Nada, eu sei que é o Paiva, mano. Rapaziada, eu sou lá da Yakuza ali, porque eu tô precisando fazer um dinheiro rápido pra tirar meu carro da grave. Caramba, ele tem a voz de MC Paiva, mano. Tu tá afim de comprar umas armas de mim, não, pô? Tu tá com uma PTzinha aqui, velho. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô aqui. Ô, 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 ô. Meu Deus. Ah, você tem quantos PT, mano? Só tem uma. Ah, não! Você chega aqui de helicóptero com uma PT, hein? Eu vou buscar mais, então. Ele verrou ele na cara. Você me faz quantos PT aí, mano? Tem uns sete PC, sete PC lá, mano. Tá bom, você dá porra, não, rapaziada. Você traz uma PT, mano. Já, já, já. Você traz uma PT, mano. É, rapaziada, parece que deu bom, hein. Vamos. Puxar mais arma aqui, velho. Que não, já volta lá, hein. Vamos descer aqui, vamos puxar arma, mano. Vamos deletar esse carro aqui, vamos puxar uma arma. Rapaziada, vamos puxar só mais uma arma aqui. Aí, daquele jeito, vamos dar uns de armas aqui, ó. Já era, velho. Vamos, aqui, ó. Cheio de arma já. Tamo com dez arma. Certinho. Isso aí, sem tudo munição aqui. Tô com as munições G3 aqui também, velho. Vamos. Chegar lá na facção dos caras e bora. Negociar com os, mano. Tamo chegando aqui no cassino, hein. Ah, morreu. Tá bem, parceiro? Eu morreu. Tem sorte que tem mecânico aqui, vai. Já manda um APT pra mim aí pra me consertar seu helicóptero. Seguinte, ó. Tô com dez, dez, five aqui, pô. Dez, five, hein. Aí, ó. Chega em mim aqui, cara. Vem cá. Ó lá, ele vai passar o kit, você vende pra nós. Vem aqui. Pera aí, mãe. Quer vender APT por conta aí. Oitenta mil cada uma, pô. Poxa, me manda todas. Sério mesmo? Vai comprar tudo? Todas? Não, não. Vem que me vim sem mancado. Tem um... Não, tem que me vim. Não, todas pra mim. Pode mandar. Não, pra. Desce. Para. Para, pessoal. Não, não. Sem mancado mesmo. Sem zaralho. Sem zaralho mesmo. Ai, foi pra mim. Manda pra mim, vida, que eu vou apagar aqui o cara. Ô, calma aí, calma aí, que eu também quero comprar uma aí. Já acabou. Tem trezentos e oitenta munição também, pô. Já droga pro meu peito aí que eu compro tudo. Já, já, já. Caramba, mano. Se tiver mais APT, eu compro também. Me dá um cacá também. Caraca, velho. Vocês falam que sou moleque. Mas é que é só pra pagar a multa dos carros meus que tá preso, pô. Tem aqui, tem aqui. Tá uma bagunça, caramba. Deixa eu pegar o pizza aqui pra você, pô. Quanto que você faz as munições que eu não sei o que eu fiz munição não, pô. Não, vai de brinde, vai de brinde. Ô, louco, mano. Eu preciso tirar meus três carros que tá da garagem, pô. Dá quase um milhão, mano. Deu oitocentos mil, não é? É oitocentos mil, pô. Mandei, mano. Já é, já tá aqui tudo certo, mano. Alguém tem kit pra reparar o carro aí? Ele é mecórico, pô. Aqui, eu sou mecórico aqui, ó. Ó, 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 como você recebeu umas grana aí, tá ligado? Hum. Ih, e aí eu puxar saco. Ô, deixa eu dar uma voltinha aqui rapidão, pô. Bora, pô. Eu tinha um desse aí. Da hora, que é humildade sempre, pô. Rapidão, já volto, já, um segundo, cara. Não, de boa, pô, eu espero aqui. Você vai me matar, seu viado. Eita, mano, morreu. Tira o L daí, pô, para não chamar a Samu. Me também. Não boto fé no mago de isso, mano. Não boto fé, não boto fé. Não, o primeiro foi... Agora, mano. O primeiro foi o ar... vai sair do chão vai cair o bagulho vai pegar o helicóptero vai quebrar, vai quebrar vai quebrar, vai quebrar eu vou comprar um kit eu vou comprar um kit ali já volta corre, corre, corre valeu coitado do mecânico, ajuda ele pelo amor de deus o cara não tem nada a ver vai trabalhar vou pegar um caraca rapaz, chegou a DM onde tem a garagem os cara bagaçou meu helicóptero droga também eu compro eu só vou tentar tirar meus 3 carros da garagem que foi preso pela PM estamos juntos, precisamos estar aqui demorou ai rapaziada, consegui um fator na grana da hora vamos encostar no bunker e sacar toda essa grana aqui velho mano o negócio para vender arma é só chegar o helicóptero vir os cara acha que você é boyzão conseguimos fazer um milhão rápido hein mano nossa rapidão conseguimos fazer um milhão velho vamos descer aqui e sacar a grana velho abrir conta olha o saldo aqui em cima 875 mil mano vamos sacar essa grana aqui 875 000 tudo certo você não pode fazer um saque tão alto ô mano o que é? tu é novo aqui é? sou por ver é eu tô indo pra outra cidade tu quer a minha grana que eu tenho aqui? caramba vou me encostar ali em cima ali que eu vou comprar um celular e já te passo tudo mano vamo lá bora quer que eu te presto pessoal? não 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 é só ir lá comprar pô bora não 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 vi não vi não vi é teu amigo aquele cara é é é me é meu amigo dele mesmo ah entendeu v v v Mas aí, mano, quantos dinheiro você tem? Tem um milhão quase, mano. Deixa eu comprar um celular aqui. Fala, fala seu Pix aí pra mim. Chegou aí, mano. 800 mil aí. Chegou, mano. Valeu, valeu. Tamo junto aí, mano. Tamo junto. Só não dou os carros pra você. Eu só não dou os carros pra você, mano. Porque eu gastei muito caro no VIP aí, entendeu? Malteu as munição aqui também. Você tem arma também, mano? Valeu, mano. Tem isso aí, mano. Tamo junto, hein. Você tem arma também, mano? Tem não, pô. Tô zerado aqui. Não, não. Tô suave mesmo assim. Tá bom pra porra, galera. Valeu aí, mano. É nóis, tamo junto, pô. Vou lá pra Paris. Boa. Valeu. É isso, rapaziada. Conseguimos faturar muita grana aí. Já abençoamos os caras aqui. Como ela não joga GTRP, né, mano? É só grava. E o vídeo vai ficando por aí. Tamo junto, hein. Você compra o menu, link na descrição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.